e fala galera beleza jd com vocês mais uma vez no canal também de novo aqui no tanter classic para dar continuidade a nossas missões de valentine's day né e dessa vez a gente está incumbido da missão de abater um sambar deer com uma pontuação acima de 170 pontos está ou seja não é um animal exatamente pequeno tá então deixa eu mostrar aqui pra vocês o material que eu tô levando levando a 7 milímetros o arco pulsar a pistola 10 milímetros né é isso mesmo e aqui a nossa companheira a ravena porque aqui nesse mapa como tem uma área de mata bem fechada se por acaso acertar o animal o animal correr eu vou ter dificuldade para rastrear ele porque meu nível de rastreio desse animal é pequeno né é baixo então a ravena vai dar uma força aí pra gente e vai encontrar o rastro né então vamos ficar sempre atento aí pra tentar encontrar as rosas que ainda estão aí pelo mapa né ainda tem um monte de flor pra gente encontrar a eu dei uma olhada lá e eu acho que se a gente completar essa missão de encontrar todas as rosas né a gente ganha 50 em está então a gente ganha 50 pilinha do jogo aí não é 50 reais tá é 50 em né então o outro chamador de rusa mas nosso foco hoje é o samba né mas se aparecer um rusa também a gente tenta bater né então vamos ter essa esses dois focos em mente aí vamos tentar sempre encontrar as rosas pra ganhar aquele 50 em que ajuda bastante no fim das contas né e vamos tentar encontrar um samba o servo sambar aí com uma pontuação acima de 170 pontos e eu vou continuar procurando aqui assim que eu encontrar qualquer um desses dois artefatos né ou samba ou as rosas eu volto pra mostrar pra vocês beleza rapaziada acabamos de encontrar aqui o samba o servo sambar né e cara eu andei um monte um monte um monte demorei bastante para encontrar esse animal sai de ravena e agora até que enfim encontrei e bom são três né que a gente encontrou tem esse que parece ter uma galhada pequena aquele também não parece ser muito muito bom e tem um pequenininho embora lá mas aquele lá também não interessa né cara então a tática é a seguinte vamos tentar fazer o disparo nesse aqui que seria o maior esse aqui né e depois a gente tenta acertar o outro na corrida tá então vamos lá beleza bom acho que o segundo a gente não acertou vamos ter que atravessar aqui deixa eu marcar um ponto de interesse ali ó nossa mano ou servo sambar é muito difícil de encontrar galera muito muito mesmo eu não sei se eu que sou meio burrão que ainda não não sei certinho onde é que ele spawn onde é que ele anda mas o servo rusa servo rusa tem bastante tá por onde a gente anda no mapa o cara acaba encontrando um monte monte fêmea macho de rusa agora o sambar cara mano eu tô sei lá caçando aqui há mais de 40 minutos 50 minutos e muito difícil se encontrar muito muito difícil encontrar e é o mais a risco né o sambar ele é bem bem mais a risco do que o rusa galera é bem bem mais a risco de até sorte de encontrar três juntos aqui né e aqui acertamos certinho no pulmão quer dizer que ele não vai correr muito longe né eu vou mandar a ravena atrás a ravena ravena aqui tá fazendo água ravena vem trabalhar filho de deus vem cá ó procura boa garota vamos ver para onde é que a ravena vai levar a gente bom foi um tiro no pulmão provavelmente pegou a homoplata mas pegou no pulmão então ele não vai muito longe não aí a ravena já achou tá aqui bom agora a gente tem que torcer para ele ter mais de 170 pontos né então dedos cruzados droga mano 157 infelizmente não concluímos a missão galera vamos continuar na procura tomara que a gente demore menos para encontrar o próximo rusa do que eu tô demorando até agora né senão eu vou ficar gravando aqui uma eternidade beleza rapaziada voltamos e cara parece que dessa vez parece que dessa vez vai hein parece que a galhada daquele sambar ali é um é uma galhada bem grande né se a gente for comparar aquela galhada com aquela ali ó daquele outro servo né bem bem maior então vamos fazer o seguinte vamos pegar uma área um pouco mais elevada já tá bom respirar fundo e boa acertamos não vai muito longe lembrando que a 7 milímetros é uma arma que corta bem né então logo logo ele deve deixa eu levantar aqui só deixa eu marcar um ponto lá tá um negócio bem legal uma dica aí para vocês é sempre usar esse binóculo que tem um range finder aí vocês podem marcar o ponto né bom é eu acho que vou dar um cortezinho aqui porque eu vou ter que dar a volta lá por cima na ponte ó né então vai ser um belo de um trecho que eu vou ter que caminhar até poder descer aqui e recolher o nosso animal né então vou dar aquele corte maroto vocês já conhecem e quando a gente voltar já vamos estar bem perto dele beleza rapaziada acabei de encontrar aquele rusa rusa que eu falo rusa aquele sambar que a gente atirou lá na ponte e parece que a gente não acertou nenhum órgão cara deixa eu tentar atirar de novo ué 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 que estranho ficou parado ué respiração bom quando a gente tirou nele lá na ponte ahn ao que tudo indica eu não acertei nenhum órgão galera parece que eu acertei a pata dele pelo que o jogo indica né que disse que eu acertei o corpo e cara eu tô andando muito 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 atrás desse samba vocês não fazem ideia de quanto tempo eu já tô rastreando esse animal e parece que agora eu consegui fazer um tiro não sei se pegou ele em cheio acho que sim pelo menos o intestino deve ter pegado e se pegou o intestino já tá de bom tamanho né mais ou menos mais vamos tentar finalizar ele mais um pouquinho aí tá bom vou tirar essa distância com certeza pegou órgão e agora sim a gente vai conseguir recolher nosso troféu oh corpo então tá né mas pelo menos ele tá sangrando então logo logo ele cai cara cara é muito estranho lá na ponte eu jurava que eu tinha acertado o pulmão dele e ao que tudo indica eu acertei a a sua pata porque ele tá andando bastante tempo já e não tá nem sangrando sabe só então parece que foi um tiro muito superficial bem de raspão mas eu achei estranho que a impressão minha é que eu tinha acertado um tiro bem razoável até né mas esse tiro a curta distância com a a pistola a 10mm eu acho que vai ser o suficiente né se não for a gente continua rastreando uma hora ou outra ele vai cair cara esse bicho não pode ser de ferro ó ele correu pra cá vamos ver se a gente acha que é trilho dele ainda tá fugindo e provavelmente ele atravessou o rio muito provavelmente mas vamos dar uma olhada deixa eu ver se aqui tem travessia de rio né se eu não tô fazendo abobrinha é ó ele passou pela água mas eu acredito que ele tenha passado rio sim vamos dar uma olhada nesse lado de cá ó ué não dá pra passar estranho dá pra ir até na metade do rio depois não vai mais bem bizarro tá mas a track dele tá dentro da água cara isso é ruim ah não aqui dá pra passar nossa rapaziada finalmente 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 o o sambar deitou cansou de correr né nossa esse animal eu acho que cara eu jogo eu jogo ter hunter já faz uns cinco ou seis anos mais ou menos esse foi um dos animais se não o primeiro animal que me deu um trabalho absurdo o único que eu passei perrengue pra ir atrás galera deixa eu vender que pegou o tiro na será que não mostra acho que o primeiro tiro foi aqui ó não sei se vai dar pra ver acho que não aqui ó bom vamos finalizar ele né ai que maravilha conseguimos galera conseguimos pegar ele enfim olha quanto tiro um tiro a 120 metros pegou na pata dianteira eu achei que eu tinha atirado mais ou menos aqui ó perto do coração só que o coração dele fica mais pra frente cara então provavelmente pegou aqui nesse espaço vazio um tiro foi a 20 metros pegou na cabeça cara ele levou um tiro de 7 milímetros na cabeça de 7 milímetros na cabeça e não morreu né então o bicho era brabo e agora ele levou um tiro a 1 metro com na pata dianteira é e cara não nenhum tiro pegou em órgão nenhum tiro pegou em órgão bom 211 pontos né vou tirar aquela fotinho concluímos a missão de dia dos namorados né o valentine zay que aqui no brasil ainda não é dia dos namorados então vamos bota a bundinha pra cá esse aqui merece foto cara porque eu não quero me esquecer do perrengue que eu passei pra pegar ele e aí vamos colocar aquele filtrinho pra dar aquela destacada aí né aceita mano 211 pontos eu acho que é um samba muito bom então eu vou mandar empalhar esse animal tá qualquer coisa eu coloco no lodge se não eu deixo só ele lá guardadinho mas 211 pontos é um samba bem bem legal mesmo né então rapaziada finalmente conseguiu aí pegar o nosso troféu a gente vai pra próxima missão de valentine's day eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de deixar o like de vocês de se inscrever no canal que é muito importante de chamar o máximo de gente possível pro canal tá aqueles amigos de vocês que vocês sabem que vão curtir o vídeo também né então chama todo mundo que vocês puderem pra dar uma conferida aí no nosso canal né se quiserem entrar em contato comigo vocês podem entrar em contato através das minhas redes sociais twitter e facebook tá bom mais uma vez muito obrigado por terem assistido até aqui valeu e fui